Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. A Polícia Científica de Santa Catarina confirmou a identidade das vítimas que morreram no acidente da rodovia SC-417 em Garuva, no norte de Santa Catarina. Trata-se de Ângelo Zava, de 69 anos, e Márcia Ferreira Zava, de 55 anos. O acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, 24 de março. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Garuva, que atendeu a ocorrência, o casal estava dentro de um veículo Citroën, que foi arremessado para fora da pista após ser atingido por um caminhão. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, além dos óbitos, quatro pessoas ficaram feridas em estado grave e foram levadas ao pronto atendimento pelo Corpo de Bombeiros. As quatro vítimas ocupavam um veículo Renault Quidi. O acidente provocou congestionamento na rodovia entre Garuva e Itapuá. A rodovia chegou a ficar totalmente interditada para atendimento da ocorrência e retirada dos veículos. A polícia irá investigar as causas do acidente. A polícia irá investigar as causas do acidente. A polícia irá investigar as causas do acidente. Transcrição e Legendas Pedro Negri